Transformei meu quarto que tem a cama encostada na parede da janela. Precisava afastar minha cama da parede que esquenta muito à tarde. É uma casa alugada que veio com esse adesivo preto. Então eu coloquei uma cortina e reaproveitei um lustre que ficava na sacada do meu apê antigo. Uni duas chapas de MDF que eu já tinha, cortei num formato ondulado e grampeei primeiro uma manta acrílica e por cima um corino que é mais fácil de limpar. Ficou assim. Na base coloquei sapatas pra proteger a cabeceira do chão. E na parte de cima eu colei ripas de madeira. Qual que é a ideia? É colar nessas ripas uma fita de LED pra iluminar atrás da cabeceira e fazer um efeito bem legal no meu quarto. E é claro que o estágio de gato do Mania veio conferir se eu tava fazendo tudo certo. Coloquei na parte frontal da cabeceira dois freios adaptadores pra encaixar na cama box. Também parafusei na parte de trás na base da cama pra ficar firme pra encostar. E o meu quarto que antes era assim, ficou assim. E aí, o que você achou do resultado? Me conta nos comentários. Meu nome é Raiza Guerra e sigo Mania pra mais dicas.